Olá, você vai ver nessa edição, Conselheiro Sérgio Ricardo é empoçado presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso para o Bienio 2024-2025. Os detalhes agora no TCE Notícias. O Conselheiro Sérgio Ricardo é o novo presidente do TCE de Mato Grosso para o Bienio 2024-2025. Na solenidade, também foram empoçados o vice-presidente Guilherme Antônio Maluf e o corregedor-geral José Carlos Novelli. Veja como foi a cerimônia. Com o auditório da FATEC-SENAI lotado, mais de 1.500 pessoas, entre autoridades, representantes de instituições, familiares e amigos, prestigiaram a sessão especial de posse da 57ª Mesa Diretora do Tribunal de Contas de Mato Grosso para o Bienio 2024-2025. Foram empoçados os conselheiros Sérgio Ricardo de Almeida como presidente, Guilherme Antônio Maluf como vice-presidente e José Carlos Novelli como corregedor-geral. O Barbosa dizia o seguinte, se não pudermos chegar a uma vida orçamentária perfeitamente equilibrada, não nos será dado presumir que hajamos reconstruído a pátria e organizado o futuro. Oração e trabalho são os recursos mais poderosos na criação moral do homem. A oração é o íntimo sublimar-se da alma pelo contato com Deus. O trabalho é o inteirar, o desenvolver, o apurar das energias do corpo e do espírito, mediante a ação contínua sobre si mesmos e sobre o mundo onde labutamos. Hoje, dia de comemorar, estamos comemorando hoje, o Dia Mundial da Saudação. Eu quero saudar aqui aqueles que, como eu, têm no coração a necessidade sincera, a determinação imutável de ajudar o seu semelhante. Nós, como homens públicos, temos a obrigação de ajudar o povo de Mato Grosso. O conselheiro Sérgio, tal como eu, tivemos, viemos de uma origem, que é a Assembleia de Mato Grosso, durante muitos mandatos, estivemos também como presidente da Assembleia de Mato Grosso. E tenho certeza, conselheiro Sérgio, que o senhor saberá desempenhar de forma brilhante este mandato de presidente. O senhor que tem uma trajetória, como foi mostrado aqui, uma trajetória muito humilde, de trabalhador e, sobretudo, uma pessoa que tem compromisso com a sociedade. É isso que esse tribunal está se fortalecendo cada vez mais e tenho certeza que, na nossa gestão, isso acontecerá muito mais. Um tribunal que tem compromisso, um tribunal que dá resultados na ponta, para o cidadão que reside ali no seu município, um cidadão que quer políticas eficientes em saúde, meio ambiente, educação, enfim, em todos os segmentos. Vamos construir essa trajetória e o senhor será nosso líder a partir do próximo ano. E, sobretudo, uma liderança com uma integração com os demais poderes, integração com todos os líderes, porque um tribunal não se faz forte sozinho. Um tribunal se faz forte à medida que ele se relaciona de uma forma integral com todos os poderes, executivo, judiciário, enfim, em nossa Assembleia que está aqui presente. E nós ouvimos aí muito bem do futuro presidente do Tribunal de Contas todas as suas propostas e eu tenho a certeza absoluta que ele irá fazer esse trabalho maravilhoso pela experiência que ele tem, presidente da Assembleia, primeiro secretário da Assembleia, o trabalho que ele desenvolveu nesta gestão de 2022-2023 na Comissão Permanente de sustentabilidade e meio ambiente e por toda a experiência que ele tem e criatividade. É um inovador nato, com certeza irá fazer um trabalho muito importante para o nosso Tribunal de Contas que ainda não foi feito. Quero desejar sucesso e uma iluminação de Deus para você, Sérgio, para você fazer uma belíssima gestão. Tenho expectativa positiva de Vossa Excelência e sei que fará uma gestão inovadora, competente e capaz de engrandecer ainda mais o Tribunal. Cumprimento o vice-presidente postado, considero Guilherme Maluf, e também desejo sucesso na sua função. A partir de janeiro de 2024, quero continuar colaborando para o fortalecimento do nosso TCE. Já na abertura dessa solenidade, os feitos da atual gestão, presidida pelo Conselheiro Novelli, foram destacados, assim como o atual perfil consolidado do TCE Mato Grossense, que vem se tornando um órgão público cada vez mais forte, eficiente e respeitado, em nível regional e nacional. Conduzido pelo decano da Corte de Contas, Conselheiro Antônio Joaquim, e pelo Conselheiro Gonçalo Domingos de Campos Neto, o presidente em Poçado, o Conselheiro Sérgio Ricardo, sentou-se em destaque na mesa de honra. Tenho convicção dos resultados do seu trabalho, pela sua experiência, pelos seus momentos de dificuldades que também passou, pela maturidade que V. Exª tem hoje. Eu tenho certeza que você fará um trabalho fantástico, assim como fez o Conselheiro Novelli. Desejo sinceramente que os caminhos continuem desta mesma forma que hoje existe no Tribunal de Contas. Durante a solenidade, os termos de posse dos novos membros diretivos do TCE de Mato Grosso foram lidos pelo secretário executivo de gestão de pessoas, Enéas Viegas, e na sequência, assinados por todos os membros da Corte de Contas. Declaro em Poçado o excelentíssimo senhor Conselheiro Sérgio Ricardo de Almeida no cargo de presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso com efeito a partir de 1º de janeiro de 2024 para o Bienio 2024 e 2025. Parabéns, Conselheiro. Em meio à solenidade, o Conselheiro Presidente em Poçado do TCE foi homenageado em vídeo pelos membros da mesa diretora da presidência da Assembleia Legislativa e pelos servidores da Corte de Contas. O novo presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso, Conselheiro Sérgio Ricardo, frisou que vai criar algumas secretarias como a voltada à inteligência artificial e ainda vai fortalecer a linha orientativa do tribunal por meio da Escola Superior de Contas oferecendo futuramente um curso voltado ao aperfeiçoamento da gestão pública. O que é essa escola de gestão? O sujeito vai aprender a gerir. Como é que faz a compra pública? Como é que faz o processo licitatório? Porque são essas as questões que nós sempre, Lisandra, julgamos lá no tribunal. Às vezes o prefeito não sabe fazer direito, não consegue fazer um processo licitatório, fica com dificuldade, às vezes não tem uma equipe bem preparada lá na prefeitura. Então, é o seguinte, essa é uma das ideias que eu tenho, montar lá a faculdade, uma universidade, um curso de gestão de cidades, um gerente de cidades, para preparar os futuros gestores. E também serve para todos aqueles que fazem uso de dinheiro público. Queremos políticos e gestores corajosos e autossuficientes, sem medo de fazer o correto, sem receio de fazer o que é possível e que não faz por não conhecer os limites. Às vezes o medo é maior do que buscar conhecer os limites do que pode. Aqui está o futuro de Mato Grosso, nessa sala. É por isso que é importante essa nossa reunião, esse nosso pacto por Mato Grosso, onde nós discutimos políticas de Estado, para ajudar aqueles que futuramente irão fazer trabalhar as políticas de governo. Então, vamos fazer o bem. E aí, eu vou lá em Provérbios, doutora Clarice. 15 e 3. Lá está escrito assim. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Sejamos bons, porque somos observados. E qual é a graça que tem? Eu me pergunto, qual é a graça que tem? Nós aqui, todos nós, temos um cargo, temos uma função. Não estamos aí à toa. Eu não estou chegando, não cheguei como conselheiro, nem como deputado, nem como vereador que fui, nem agora como presidente do Tribunal de Contas. Não cheguei aqui, por acaso. Há um propósito de Deus, porque saibam também. E não adianta estarmos onde estamos, termos sido escolhidos, estarmos na função que estamos, só para nós, só individualmente para cada um. É pouco demais. Eu lembro aqui o que dizia a Madre Tereza de Calcutá. Ela falava assim, faça. Faça. Porque não é entre você e as pessoas, é entre você e Deus. Faça, 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 faça o bem. Entre as autoridades presentes esteve o vice-presidente executivo da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, Atricom, o conselheiro Edilson de Souza Silva, que destacou o protagonismo do T7 Mato Grosso, junto ao Sistema Brasileiro de Controle Externo. Assim como ele, os demais representantes de órgãos públicos, entidades e instituições de classe, desejaram à mesa diretora em Poçada, uma excelente gestão, e reforçaram a continuidade das parcerias institucionais. Vou falar um pouco do conselheiro Sérgio Ricardo. É esta pessoa simples, técnica, que está sempre com energia a mil, vocacionado para fazer entregas para a sociedade. É uma pessoa do povo, que gosta de estar com a população, gosta de estar próximo de crianças e de adultos, fazendo o melhor para o Mato Grosso. Não tenham dúvidas, conselheiro Sérgio Ricardo, se nós estamos atualmente na melhor versão do Tribunal de Contas de todos os tempos, dos 70 anos, da sua história, é por conta também do trabalho motivador de Vossa Excelência. Essa estatura atual que nós estamos, não tenho dúvidas de que, no final da gestão de Vossa Excelência, estaremos ainda mais altivos, ainda mais realizadores, e a sociedade mato-grossense vai poder contar com o Tribunal de Contas extremamente presente para entregar resultados positivos. da mesma forma, a gestão pública, que vai contar com um olhar especial do Tribunal de Contas a partir do pacto que Vossa Excelência já propôs, do qual eu estou aqui já afirmando que, assino embaixo, estou 100% de acordo. Não apenas eu, mas todo o Ministério Público de Contas, que fez questão de estar aqui presente para cumprimentar Vossa Excelência e o Tribunal de Contas. Cumprimentar, não por último e menos importante, o presidente eleito, conselheiro Sérgio Ricardo. Parabéns pela eleição, parabéns pela sua trajetória demonstrada aqui, naquela importante vídeo que contou um pouco da sua exitosa trajetória desde que chegou aqui em Mato Grosso em 1980. Agradeço ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, na pessoa de todos os conselheiros, pelas parcerias e pela forma bastante republicana que todos nós temos conduzido à administração pública no Estado de Mato Grosso. É extremamente importante esse ambiente que todos temos construído para que, com a devido foco que nós temos que ter nas nossas atribuições, todos possamos entregar mais ao cidadão matogrossense. Como disse o presidente Sérgio Ricardo, nós estamos numa reunião de trabalho, onde nós temos importantes autoridades que cada uma desempenha o seu papel, nos poderes que cada um de nós representamos. E sabemos o quanto que a administração pública no Brasil carece dessa habilidade, capacidade de planejar e capacidade de executar. Os senhores, no Tribunal de Contas, têm, nos últimos anos, mudado um pouco a forma de atuação. O Tribunal que tem como a sua premissa constitucional fazer o controle externo das contas, mas tem ido muito além disso. Não só fazer o controle na forma da lei, mas estão indo também ao encontro do objetivo de tornar essa administração mais eficiente. Fazer com que cada prefeito que está aqui presente, que eu cumprimento, cada vereador, cada câmara, cumpra o seu papel na entrega de resultados. Ter responsabilidade fiscal, cuidar bem do dinheiro, fazer investimentos que possa traduzir em ações estratégicas que melhorem o presente e o futuro, é algo que nós temos que centrar as nossas energias. Por isso, um importante papel do Tribunal de Contas, porque muito mais do que fazer o controle externo, como ele fez e continua fazendo, ele está indo ao encontro dessa busca da eficiência na aplicação do recurso e do dinheiro público. Então, é isso que nós precisamos refletir, e é esse convite nesta reunião de trabalho, mas nesse momento festivo de posse, presidente Sérgio Ricardo, que, mais uma vez, ao parabenizar pela sua eleição, fazer também esse convite, para que este tribunal, na linha que já vem sido brilhantemente seguida ao longo dos últimos anos, por todos os pares que compõem essa corte, cada vez mais olharmos para a eficiência, olharmos para a correta aplicação, voltada para resultados, que todos nós temos o dever de dar ao cidadão matogrossense, que é o grande pagador da conta de tudo aquilo que nós fazemos. Parabéns, desejo ao senhor e a todos os conselheiros, exitosos os próximos dois anos, e que nós possamos ter cada vez mais orgulho da trajetória e da contribuição que cada um de nós temos o dever e poderemos dar. Parabéns, sucesso na sua administração. Desejo ao novo timoneiro do tribunal todo sucesso. Estou certo que, além de dar sequência à marcha de desenvolvimento e conquistas legadas por seus antecessores, deixará sua marca pessoal. Aliás, o conselheiro Sérgio Ricardo, tenho plena certeza que sua gestão será pautada em uma característica fundamental que deveria estar presente em todo agente público, que é a capacidade de dialogar. E este diálogo que deve ter sempre início pela maior capacidade de ouvir, de compreender as dificuldades dos agentes políticos que enfrentam no dia a dia, no exercício de seus mandatos e cargos públicos. E justamente por ser um conselheiro que tem sua formação como comunicador social, um jornalista, tenho certeza que terá sempre o cuidado de examinar os fatores que vêm impedindo os gestores públicos de atingirem os melhores resultados possíveis. Creio que este Tribunal de Contas aperfeiçoará cada vez mais a sua função, que não é a de simples fiscalizador da aplicação dos recursos públicos, mas a de órgão indutor para a boa aplicação destes recursos, para que o resultado, presidente Sérgio Ricardo, chegue lá na ponta, para o cidadão e para a cidadã que precisam dos serviços públicos. Em caminho para o fim, reiterando o propósito do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, de seguir firmando e concretizando parcerias com o Tribunal de Contas do Estado e também com os poderes, para que possamos juntos somar esforços, pois, ao fim e ao cabo, o nosso objetivo será sempre o mesmo, a defesa do interesse público. Desejo sucesso, prosperidade à nova mesa diretora e que Deus os abençoe nessa nova missão. É o que nós desejamos, é o que nós precisamos deixar registrado o nosso apoio incondicional, conselheiro Sérgio Ricardo. É emocionante, depois de ver a parte da sua história, comungar com Vossa Excelência nessa trajetória que em janeiro de 2024 terá início, mas que no imaginário e nos planejamentos, nas ações, eu tenho certeza que tudo já está sendo gestado. Conta com o Poder Judiciário em todas as possibilidades de sermos irmãos, parceiros e companheiros naquilo que é de interesse da população, do nosso jurisdicionado, do nosso cidadão matogrossense. Sejam, pois, muito bem-sucedidos os três que vão iniciar uma nova jornada e sejam também igualmente saudados, com muita gratidão, respeito e parabéns aos que dão por concluído esse bienio 2022-2023. Bençãos e luzes sobre Vossas Excelências. Eu tenho certeza que esse tribunal que hoje é forte, prima pela eficiência e hoje é um tribunal respeitado, não só em Mato Grosso, mas no Brasil inteiro, por exatamente ser um tribunal inovador. E eu encerro aqui, Sérgio, principalmente no seu desafio também, um homem que sempre primou pelos trabalhos sociais, a parceria que já fizemos no Congresso Nacional, principalmente nessa área ambiental que você já colocou aqui. Eu sei que você sabe quanto o tribunal pode avançar além do seu serviço principal, que é exatamente cuidar das contas. Eu sei do seu planejamento, da sua competência e tenho certeza, Novelli, que ele não só te sucederá, mas sim será junto com vocês todos, presidentes, experientes, para cumprir essa meta e fazer com que o tribunal seja um tribunal com toda essa respeitabilidade social. E aí, representando aqui o Congresso Nacional, todos os deputados estaduais também, que talvez não puderam aqui falar, todos nós, os políticos, que você fez questão de citar, eu quero aqui também me colocar em nome do Congresso Nacional para que a gente continue nessas parcerias exitosas e, acima de tudo, a serviço da sociedade. cumprimentar ao novo presidente Sérgio Ricardo e toda a equipe que hoje assume, o nosso vice-presidente, o corregedor, e desejar o sucesso do seu trabalho. Dizer ao Sérgio Ricardo que o Tribunal de Contas está comemorando 70 anos de sua criação e a responsabilidade sua é muito grande de continuar, não só o trabalho de todos aqueles que construíram esse tribunal. Em 1953, há 70 anos atrás, o então governador de Mato Grosso, doutor Fernando Corrêa da Costa, de saudosa memória, resolveu criar o Tribunal de Contas do Estado para fiscalizar, não só as contas públicas do Estado, dos poderes constituídos, como também de todos os municípios do Mato Grosso. Eram cinco juízes iniciais que compuseram esta Corte de Contas. E é passado 70 anos. Hoje, os sete conselheiros têm a responsabilidade, junto com todo o corpo técnico, que é um dos melhores de Mato Grosso. Se o Estado de Mato Grosso tem excelentes servidores públicos no Executivo, no Judiciário, no Ministério Público, na Defensoria, o Tribunal de Contas tem um corpo altamente qualificado. Eu queria pedir a todos os aplausos aos colegas servidores do Tribunal de Contas que tocam este projeto. Parabéns, colegas do TCE. E dizer também ao Sérgio Ricardo que seja muito feliz na sua administração, que Deus lhe abençoe, faça um grande trabalho. Como não marejar os olhos de lágrimas sabendo da dedicação, do afinco e do engajamento de todos aqui? E nós, que somos do sistema, e eu na condição de vice-presidente da Atricom, agradeço o retorno de Mato Grosso ao patamar de referência para todos nós. Um tribunal vanguardista, um tribunal de realizadores. O desafio do eminente presidente eleito é grande. É grande. Mas sei que V. Exª dará conta de suceder Carlos Novelli no comando dessa honrosa instituição. Não tenho dúvida disso, porque V. Exª, assim como Carlos Novelli, tem consigo aliado sete conselheiros que também idealizam o melhor para Mato Grosso. O amor pelo nosso Estado, pelo nosso povo, pela nossa gente, é a mola propulsora da transformação. Sérgio Ricardo, V. Exª, conte com a nossa admiração, com o apoio da Atricom, e aqui trago os votos de profícua e exitosa gestão para V. Exª, em nome do presidente César Miola, em nome de toda a diretoria da Atricom, em nome de todo o sistema. Música Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o endereço tce.mt.gov.br e também o nosso canal no YouTube, em TCE Mato Grosso. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho